A CIDADE NO BRASIL Ela falou assim O senhor que chamou a Eliana Falou pra ele Vi em Santa Juliana Ele falou assim Você está fazendo igualzinho com a César Do jeito que você falava Só que a minha família gosta muito dessa Você vai ter nosso filho Se você quiser vir Você vai ver o que você não quer Então, você vem Ai não vou vir ... Vem pra nós conversar Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.